O Conselho Nacional de Justiça CNJ aprovou, nesta quarta-feira, o relatório do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, ao indicar suspeita de crimes de peculato. Corrupção e prevaricação por parte de magistrados e procuradores envolvidos na Operação Lava Jato. O documento chega, agora, à Procuradoria-Geral da República PGR, à Polícia Federal PF e ao Supremo Tribunal Federal STF. Trata-se do resultado de uma inspeção conduzida pelo CNJ na 13ª Vara Federal de Curitiba, PR, e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4. Responsáveis pelos processos da Lava Jato na primeira e na segunda instâncias, respectivamente. Segundo o Conselho, a investigação identificou condutas que indicam um agir destituído do zelo que se exige dos magistrados na condução de ações judiciais. Mais especificamente, as que tiveram como escopo a destinação de valores oriundos de colaborações e acordos de leniência para a Petrobras. O CNJ decidiu abrir processos disciplinares contra quatro magistrados da Operação Lava Jato. São eles, Gabriela Hardt, ex-substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara, Danilo Pereira Júnior, atual titular da 13ª Vara, Thompson Flores, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e Loraci Flores de Lima, desembargador do TRF-4. Por maioria, o CNJ acompanhou o voto de Salomão. No caso de Hardt, ele afirmou que haver um conjunto de atos comissivos e omissivos singulares que são efetiva e essencialmente anomá-los. Sendo que tais ações da reclamada, de uma maneira ou outra, culminaram na efetiva destinação do dinheiro para fins privados. Sendo que tais ações do dinheiro para fins privados.